Olá, Paz do Senhor Jesus! O seu programa Identidade Sonora já está no ar e hoje nós vamos receber a querida cantora Graça Lima. A paz do Senhor, irmã Graça. Paz do Senhor, Thalita. Que prazer estar aqui, viu? Estou muito feliz. Amém, irmã Graça. A alegria e o prazer é todo nosso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Graça Lima nasceu em 26 de outubro de 1962 na cidade de Gravatá. Filha de Severina Brayner de Santana e João Manuel de Santana, ela é casada com Tito Lima e tem dois filhos, o Tiago Ramon e a Axa Tamires. Ela teve um encontro pessoal com Jesus no início da sua adolescência e desde então foi impactada pelo Espírito Santo de Deus para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A gente vai começar então a nossa conversa, viu, irmã Graça? Amém, Thalita. Com todo prazer. Temos aqui alguns LPs com temas que vão aí conduzir a nossa conversa. A senhora vai contando a sua história e cantando também, tá certo? Glória a Deus. Vamos que vamos. Muito bem, é uma palavra. Palavra linda. Conversão. E eu já quero saber onde foi que a Graça Lima aceitou Jesus, conheceu a Cristo. Então, essa é a parte que até nos emociona, né? Quando a gente começa a relembrar desse momento tão importante na nossa vida. E o interessante que, assim, na minha vida foi incrível, porque no começo da minha adolescência, o Senhor me chamou através de um hino da harpa, número 70. Eita, já pensou? Já pensou? O Senhor, ele me impactou com esse louvor. Deus usou mamãe. Através de mamãe, nós fomos à presença do Senhor Jesus, né? Os filhos que o Senhor presenteou minha mãe, que foram 10. São 10. E aí, quando mamãe conheceu a Jesus, Thalita, nós éramos muito católicos. Participávamos de programações da igreja católica. E aí, éramos, assim, muito constantes na igreja. E quando mamãe teve essa experiência com Jesus, ela não forçou para que fôssemos também seguir. Mas aí, ela passava para a gente, né? Da mudança, e a gente via a diferença na vida de mamãe. E depois de um tempo, meu pai também aceitou Jesus. E eu lembro que meu pai, na época, nós morávamos em Gravatá, porque é a minha cidade raiz, né? E aí, na época, meu pai, nós morávamos em dois lugares. No município de Gravatá e também no vilarejo. E nesse vilarejo, meu pai, ele tinha uma casa grande. E quando eles eram novos convertidos, começou ali cultos na minha casa. Que beijo. Todas as segundas-feiras. A gente saía de Uruçumirim. Um grande abraço e a paz do Senhor para todos os irmãos de Uruçumirim e Gravatá. E aí, em uma segunda-feira, eu fui para esse culto. E quando começou os louvores, com o hino da Harpa Cristã, número 70. Nós, aleluia, daremos a Cristo, quando o ouvimos nas nuvens voltar. E essa palavra, ela foi como flecha no meu coração. Glória a Deus. E ali eu senti, assim, aquele desejo enorme de ir lá para frente. O irmão estava dirigindo o culto, uma casa bem humilde, assim, de sítio. E antes do convite, eu fui me render lá na frente. Com quantos anos? Eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Glória a Deus. E eu falei assim, eu quero Jesus em mim. Amém. Glória a Deus. Em emocionante, de verdade. Glória a Deus. Porque até aqui tem nos ajudado sempre. Glória a Deus. Então, assim, foi muito lindo esse momento. Que bênção. Porque Jesus, ele me impactou. E eu me rendi. E eu senti em Deus ali. Amém. E com 15 dias, ele me batizou com isso. Que coisa linda. Foi assim. Experiência marcante. Então, primeiro foram seus pais. E depois o Espírito Santo, através dessa canção, hino da Harpa Cristã, que tocou profundamente o coração da senhora, para que a senhora se rendesse a Cristo. É verdade. E assim, eu me emociono muito. Porque é como que eu estivesse vivendo aquele momento, sabe? É pré-adolescente, né? É, pré-adolescente. Isso. Estamos na pré-adolescência. Isso. Início, né? Da adolescência. E aí, eu senti muito forte a presença de Deus nesse dia. E o Senhor tem me ajudado até hoje. Glória a Deus. A estar na presença dele. Então, assim, minha primeira experiência com Jesus foi muito forte. E inesquecível. Inesquecível. Vamos cantar? Vamos adorar a Deus? Vamos cantar. Amém. Porque os rios de Deus, ele flui em nós. Glória a Deus. Quando nós nos rendemos. Aleluia. Senhor Jesus, sinto uma grande alegria. Oh, aleluia. Flui dentro em mim uma fonte de águas vivas. Que molha o meu ser, me dando o poder sobrenatural. Preciso nadar nas águas do rio celestial. Meu Senhor, estou aqui para te adorar. Quero mergulhar nas torrentes que estão fluindo agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou mergulhar e me saciar nas águas da unção. Meu Deus. Meu Deus, eu quero me lavar e me purificar no rio de águas vivas. Meu Senhor, eu vou mergulhar. Meu Senhor, eu estou aqui para te adorar. Quero mergulhar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ao nosso próximo tema. Pode rodar. Início na música. A senhora se converteu na adolescência, né? Depois da conversão, como foi que a música chegou? Como foi que começou a cantar? Então está ali uma grande trajetória, minha filha Durante esse período Quando eu tive essa experiência com Deus Dentro de mim o Espírito Santo Ele fluiu de uma maneira muito gloriosa E assim, eu já me converti através do louvor E aí já entrou dentro de mim Aquele desejo enorme de poder estar louvando a Deus E eu ainda não conhecia Até porque era muito novinha, não conhecia assim Mas aí eu me interessei muito pela harpa Pelos hinos da harpa E aí eu comecei aprendendo e nos cultos E daqui a pouco meu pai já estava sendo auxiliar de trabalho E aí nós acompanhávamos papai para dirigir os cultos E aí eu aprendi muito rapidamente os hinos E a igreja que eu participava Na época ainda não tinha um grupo de louvor Para a minha faixa etária, de idade Para poder então ali me entrosar Aí o que foi que eu fiz? Eu fui cantar no coral de adultos Com quantos anos? Eu adolescente Ainda adolescente? Ainda adolescente Mamãe já estava no coral Cantando E aí eu entrei no coral para cantar Sabe? Nem podia Mas aí o maestro Concedeu essa exceção Vem adorar a Deus E aí eu fiquei cantando no coral De repente, meu pai, toda a família Nós saímos da cidade de Gravatá E nós viemos morar no Recife E o bairro que nós conhecemos foi Casa Amarela Onde nós viemos morar em Casa Amarela Então quando eu cheguei no bairro de Casa Amarela Eu encontrei a igreja E aí já encontrei o grupo da minha faixa etária Da idade, já adolescente 16 anos 17 E aí chamava-se o Grupo Alvorada A maestrina Era a irmã Odília Rodrigues Que já está descansando nos braços do pai Um grande abraço para toda a família Que eu amo demais E marcou muito a minha vida Irmã Odília E ali nós começamos a cantar naquele Grupo Alvorada Que era um grupo Que era muito ligado com a comissão do círculo de oração Na época a irmã Albertina E aí muitos filhos das componentes Cantavam no coral Num grupo Alvorada de adolescentes Os filhos do pastor Salatiel Que já está na glória E ali nós louvamos ao Senhor durante muitos anos Sempre que a comissão viajava Esse grupo acompanhava E na época não existia playback Não se falava em playback Era música ao vivo Na época o meu marido hoje era do grupo Adolescente Que benção Conheci o Tito tocando violão Que benção E os filhos do pastor Salatiel Eram um com violão Outro com cavaquinho E aí nós cantávamos E aí sempre acompanhávamos a comissão Então assim Quando eu vim de gravatar Eu continuei Nessa adoração através do louvor Essa chama queimando dentro de mim De desejo de adorar a Deus no louvor E aí eu me encontrei naquele grupo Mas chegou um tempo Depois de 18 anos, 19 anos Eu tive que ir para o Coral Juvenil Coral Juvenil do Casa Amarela A Miss Adai Um grande abraço para todos eles Hoje estão lá Fins e fofes louvando a Deus E a Lita, Lita Eu cantei, eu acho que uns 25 anos Num Coral Juvenil E só saí depois que eu já estava casada Depois de um ano de casada Chegou o Tiaguinho, o primeiro filho Nós saímos do conjunto Saímos do coral E fomos para o conjunto musical Tito foi dirigir o conjunto Alfa de Casa Amarela Então, depois de toda essa trajetória Os grupos O Senhor sempre fazia promessas Desde Gravatá, o Senhor falava Que chegaria um momento Que a minha voz estaria em outros países Glória a Deus Que eu não fosse estar lá Mas que a voz ia estar Mas eu achava assim meio que impossível E depois que eu casei Depois que Tito não pôde mais continuar Dirigindo os conjuntos que ele dirigia Alto do Brasil Conjunto Alfa de Casa Amarela Então, chegou o tempo do cumprimento do Senhor Deus usou Deus usou um compositor Chegou assim pra gente Em um domingo Eu disse assim De repente de Deus Foi Em 1999 Foi quando eu gravei o primeiro CD Deus usa o pouco que tens A senhora falou que Deus fez a promessa Que Deus tinha prometido E o cumprimento chegou Quando o irmão O compositor Convidou pra gravar no estúdio Mas conta um pouquinho Como foi essa promessa Alguém que chegou pra senhora Pra falar Vou lhe usar Ou foi através No seu coração que Deus falou Como foi essa palavra de Deus Essa promessa de Deus O ponto assim Mais que me chamou a atenção Sobre as promessas de Deus Na minha vida No que diz respeito A Aos trabalhos De gravação É Me faz lembrar Que eu estava em uma vigília Em uma madrugada E eu estava com a minha filhinha no braço Ela tinha três meses E eu estava passando Uma dificuldade Na saúde E uma médica já tinha me falado Que eu estava com um problema muito grave E eu chorei muito naquela semana E fui pra essa vigília E de repente Tinha um moço lá Muito novinho Pela primeira vez Ele estava nesse lugar E na madrugada Deus começou usando assim Poderosamente Na sua igreja Numa unção Aquele moço foi até a mim E Deus usando ele Ele Deus usando ele Falando pra mim Sobre o tipo Do mal Que eu estava passando Pra que eu não tivesse Nenhuma dúvida O Senhor falou assim Eu sou o teu médico Glória a Deus E eu sou o teu ginecologista Glória a Deus E eu estou repreendendo hoje Aí Deus Continua usando o rapaz E ele falou assim Eu tenho te dito Dos meus planos Na tua vida Glória a Deus E eu vou cumprir Tua voz vai estar em lugares Que você não vai estar Mas a sua voz Vai estar lá Glória a Deus E eu vou usar Pra transformar Pra salvar Pra falar aos corações E depois daquela madrugada Naquele mesmo ano Eu estava no estúdio Como Deus é fiel Para a glória dele Talita Glória a Deus Como ele cumpre É verdade Amém Vamos adorar esse Deus Tão lindo e poderoso Vamos adorar Glória a Deus Porque eu sou Um verdadeiro adorador Glória a Deus Ele me escolheu Para lhe adorar Em espírito E em verdade Aleluia Aleluia Glória a Deus Em tua presença Eu me prostro Ó Deus De todo o meu coração Ergo a minha voz Aleluia Neste altar De adoração Ó Deus Hoje não estou Para pedir Não Mas vim Pra ofertar Meu louvor Mesmo estando Em aflição Ó meu Deus Eu me entrego Com oferta De adoração A quem louva Homens Mil mortais Que perecem Como folha Pelo vento Tantos Tantos que se preocupam Com dinheiro A fama E a posição Esquecendo Que tudo isso Um dia Terá fim Eu adorarei Eu adorarei A Deus Só exaltarei A Deus Levantarei A minha voz Só para Deus Só para Deus Glória a Deus Vamos ao nosso próximo LP Gravações Agora sim A gente quer saber Como foi O momento que A Sarah entrou no estúdio Como foi Que Deus preparou A gravação Do primeiro CD Foi de bênção Talita Primeira experiência Grandes expectativas Mas Muita convicção Muita certeza De que ali Não foi assim Uma escolha nossa Mas que foi o Senhor Que preparou Para a gente Né? Essa oportunidade Eu me senti assim Muito lisonjeada Porque em tudo Deus esteve bem presente Né? Ele usou O compositor Eu quero mandar Um grande abraço E a paz do Senhor Para o pastor Erivaldo Teixeira De Maceió Alagoas E a sua esposa Irmã Leia Que é Minha cunhada Né? Com muita alegria Um abraço Para vocês E em um domingo Ele estava lá em casa E ele falou assim Ó, tem umas músicas lindas Viu, graça E vai ficar muito bem Na sua voz E aí ele passou O repertório E de repente Deus usou O lado financeiro Porque Em 1999 Era muito mais difícil Do que hoje, né? Essas questões De gravação De estúdio Muito caro E na época Nós estávamos Com um bebezinho Com muitas dificuldades Mas quando Deus Ele quer fazer Não tem dificuldade Ele surpreende, né? É verdade E aí Deus também Usou um dos meus irmãos Para estender a mão E falou assim Olha aí Eu vou fazer isso Porque realmente É Deus Que flui É Deus na sua vida E aí O Senhor Abriu as portas Preparou o estúdio Revelação De repente Nós estávamos No estúdio Revelação E ali Como o início Hoje aqui Foi difícil De começar O programa Também foi no estúdio Porque A cada louvor Eram muitas lágrimas Emoção Muita emoção Muita presença De Deus E foi tudo assim Muito lindo O trabalho saiu Assim Poderosamente lindo O título do CD É uma música Do cantor Jair Santos Um grande abraço Para Jair Sua esposa Toda a sua família E aí E aí O Senhor foi assim Só abrindo as portas E convites de viagem Meus filhos muito pequenos O primeiro CD Deus usa o pouco que tens E aí Nós fizemos Um culto No Templo Central Fizemos o lançamento Desse CD Foi muito lindo E aí Nós começamos Viajando Viajando E até hoje Nós estamos na batalha Aí depois De uns Dois anos Ou três Veio outro CD Falando de um amor Que foi também Um CD assim Maravilhoso Sabe A gente já estava Como que Andando Né Já aprendendo A andar E já Com a experiência De estúdio E aí As coisas Foram mais Fáceis Foi um CD Assim Poderoso Em Deus Nós também Fizemos o culto Na Central Foi muito maravilhoso Depois Amém Um abraço Para toda a família Para o pastor Para o pastor E disse que ia fazer Naquele CD Maná Foi muito Glorioso Glória a Deus E depois Aí eu tive Uns problemas De saúde Muito sério E aí Passei um período Sem gravar E depois que o Senhor Me curou De um problema De aneurisma Eu gravei O CD Águas Vivas E fizemos Também lá No galpão Um culto De gratidão A Deus Pela Cura Pelo Senhor Ter me dado A vida Outra vez E O lançamento Desse CD Águas Vivas Entendeu Talita Nós fizemos Cinco trabalhos Amém E estamos Com novas músicas Aí Para Darmos Continuidade Glória a Deus A gente viu que Deus Fez a promessa Né Para se cumprir Mas nesse Nessa trajetória De Fez a promessa E o cumprimento Teve graça Olha E através Da graça do Pai Nós estamos de pé Glória a Deus Né Porque sem a graça De Deus A gente A gente não levanta É Sem a graça De Deus A gente não caminha Sem a graça De Deus A gente não vive E a gente não vence Mas Quando a graça De Deus Nos invade Quando nós somos Banhados Por ela É É diferente Glória a Deus Porque A cada dia Ele nos dá Condições Para caminharmos Vou falar nisso Eu estava Em uma igreja No interiorzinho Depois de Araçoiaba Por ali Uma igreja Muito assim Pequena Né A benção de Deus Fluindo ali Amém Dentro de um sítio É tão bom Essas congregações E nesse dia Eu estava na graça Mesmo E Eu estava cantando Deus usou Uma irmã E o Senhor Disse assim Fui eu que coloquei O teu nome Glória Agora eu entendo Por que meu nome é graça Porque Através da graça Do Pai Ele nos dá Condições Para nós Vencermos A cada dia Amém Independente Da dificuldade Que o ser humano Passe Amém Porque Jesus disse assim No mundo vocês vão ter Aflições Mas aí ele veio Com uma palavra Né Que diante das adversidades E das aflições Precisamos ter Bom ânimo É E eu creio Talita Que esse ânimo Que Jesus falou Para os discípulos É ele que nos dá Amém Não é verdade? É verdade Porque Todos os seres humanos Eles Tem dia Que amanhece o dia Sem querer sair da cama Né Sem expectativa Um sentimento De derrota Com Alma angustiada Coração ferido O desânimo Tomando conta Verdade Mas quando ele para Para ouvir Jesus dizendo Para os discípulos Que hoje Somos os discípulos Dessa geração Né Tem de bom ânimo E ele ainda diz Eu venci Sim E aí de repente Chega o banho Da graça de Deus Chega o ânimo Chega a coragem Chega a alegria A vontade de levantar A vontade de dar glória a Deus E de ir à luta Amém Então eu vivo Desde que um certo Galileu Oh, aleluia Me apareceu Falando de um amor Como ninguém nunca Se abraça Um irmão Ele me ajudou Quando precisei Me acalentou Quando eu chorei Como pode haver Tanto amor assim Esse seu amor É demais pra mim E é demais pra ti Oh, aleluia Glória a Deus Amém Nós vamos agora Para o quadro Complete a canção Muito bem A produção separou Um trecho De algumas canções Irmã Graça A gente vai dar continuidade Tá certo? A canção vai parar E a gente continua Você não vai cantar Lindamente Vão ser dois pra mim E dois pra você Eu vou começar Meu Deus Pode rodar a primeira canção Eu fiquei a meditar Que Jesus está Me vendo detalhe Por detalhe Olha Sinceramente Se fosse o refrão Eu saberia Mas Eu não sei É uma vergonha Me ajude Me ajude Mas a senhora sabe Olha Eu faço minhas Suas palavras Pronto Então vamos ouvir Pra gente aprender Vamos ouvir Pode mandar Essa parte era mais fácil Jesus Me vê Será que eu ganhei um pontinho Produção? Ela me ajudou Vamos ver agora o hino Pra senhora Tá bom? Uma graça Vai completar a canção Vamos ver É lançamento da Bérea É lançamento da Bérea Parabéns à Bérea Mas me perdoe Bérea Eu sei que o hino é digno Não é isso? E é maravilhoso É lindo É belíssimo Se fosse o refrão Também saberia É Mas tudo bem Vamos ver O Emerson Serafim cantando Mas a gente não acertou É Vamos ver se eu consigo agora Por favor Uma fácil produção Apertado está o meu coração Vejo a multidão a questionar Porque um rei crucificado está Meu coração está tão apertado também Verdade Porque eu não sei a letra É da Bérea Também lindo É da Gi Que esteve aqui comigo também Me perdoa Gi É verdade querida Eu vou aprender Vamos ver Quantas maravilhas eu vi fazer Até sobre o mar eu já ouvi andar E suas palavras que queimavam o coração É Não deu pra mim Mas quem sabe a senhora acerte agora Vamos ver o último Pode rodar Eu espero Reconheço Reconheço Senhor Que sou fraco Tentando acertar Tantas vezes falhei Não sou como quero Nem como Tu queres Meu Deus Eu bem sei Eu quiser ser pura e mais santo Nos meus atos Meu coração De uma coisa eu posso saber Pelo que Tu fizeste na cruz Tu me aceitas Assim como eu sou Oh amado e sublime Jesus Acertou Glória Eita Erros e acertos Deu certo Este foi o Complete a Canção A gente vai fazer um rápido intervalo Daqui a pouquinho a gente volta Com mais testemunho Com mais louvor Já estamos de volta Com mais bate-papo Aqui no nosso programa Recebendo hoje A cantora Graça Lima Vamos continuar A nossa conversa Irmã Graça Amei Thalita Está a benção de Deus Vamos sim Próximo LP Já pode rodar Experiência pessoal Olha que frase bonita Durante essa longa jornada Na música Qual foi Irmã Graça O seu maior aprendizado Olha que pergunta profunda Muito profunda Thalita Essa sua pergunta Se Se fossemos realmente É Falar de tudo Que eu já vivi Durante essa trajetória Dos detalhes O restante da tarde Não daria Né Thalita Mas assim Deus ele 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 cumpre As promessas dele Na nossa vida E quando a gente Vai mergulhando Na graça Nós vamos Cada dia Sendo banhados E Deus vai Nos conduzindo A lugares E vai acontecendo As coisas A gente vai trazendo Para o nosso aprendizado E durante esse período É Eu tenho aprendido A confiar Mais em Deus Amém Deus tem me ensinado A viver Dependente Dele Deus tem me ensinado A descansar Glória a Deus Sabe E é muito lindo Porque assim Existem pessoas Que estão Na igreja Que estão Até assim Cantando no coral Em um grupo E diante Das adversidades Eu falo assim Porque eu já Eu já ouvi É meio que chocante Mas diz respeito A sua pergunta E tem momentos Que pessoas Assim Já chegaram para mim E dizem assim Eu estou procurando Deus Cadê Deus Ele me esqueceu Na graça Deus me esqueceu Isso Eu estou esquecida E o Senhor Nos ensina Ele permite Dificuldades Ele permite Adversidades Para que nós Venhamos tirar lições É verdade E durante esse período Deus tem me ensinado A ser dependente dele A confiar A descansar A crer A viver Não pelo que eu vejo Mas pelo que eu creio Amém E uma coisa Que me impactou muito De uma experiência Muito incrível Na minha vida No que diz respeito A esse chamado Que não é fácil É verdade Né É Uma vez Eu estava Cantando Na Assembleia de Deus De Goiânia Pernambuco Pertinho É de Recife Era um trabalho Que na época Aniversário de campanha Era Quase que o domingo todo Não era Sim E tinha a tarde O estudo Da palavra noite E o grande encerramento Que já era Oito dias de trabalho Acho que você lembra Né Você lembra Mas eu acho que você Lembra desse período E aí Eu fui convidada Para cantar A tarde e a noite E eu fui Levei meu filho pequeno E aquele trabalho Foi muito maravilhoso Uma experiência Que marcou assim A minha vida No que diz respeito Ao fluir de Deus Amém Na minha vida Né E aí Eu estava ali cantando Eu Projetei Um repertório Quando eu cheguei A igreja estava muito lotada De jovens De idosos Enfim Quando eu subi No púlpito Da igreja O Espírito Santo Falou dentro de mim Para eu cantar Um outro louvor Que não estava no projeto Eu disse Meu Deus Eu vou cantar esse hino Mas eu vou cantar E o hino Era O título da música Era Toca por fé Nas vestes dele E quando eu fui cantar Deus me deu Uma palavra a respeito Olha A multidão está grande Hoje aqui Chegaram pessoas De problemas diferentes Mas se você chegou hoje aqui Com uma enfermidade Que está precisando De um toque de Deus Faça como a mulher Do fluxo de sangue Toca em Jesus hoje aqui Porque Ele só não está passando aqui Ele está aqui Ele chegou para ficar Mas aquilo ali Veio assim Do Espírito Santo Porque eu não projetei Nada disso Né E aí Sempre com aquele receio Do tempo e tal E aí eu falei isso Aí eu cantei a música Toca por fé Nas vestes dele A solução vem dele Toca agora E de repente Tinha uma irmã Que ela Ela saiu de casa Se arrastando Eu sou porque Ela me procurou Depois do curso Ela saiu de casa Numa linguagem assim Mais né Bem popular Ela saiu se arrastando De casa Muito doente Com uma enfermidade Intestinal E ela chegou Mas eu não vou perder Esse trabalho E ela foi E ela falou Que naquela hora Ela segurou aquela palavra Ela disse Meu Deus Sou eu Sou eu que preciso Tocar agora em Jesus E eu vou tocar Nas vestes de Jesus Porque eu estou Sem condições De ir pra casa E aí terminou Aquele louvor E Deus ali Ele me encheu De uma graça Porque eu sabia Que ali tinha uma coisa Sobrenatural de Deus Não tem um momento Que é um momento Assim Especial de Deus Na vida da gente Sim Quando Deus está fazendo Fazendo algo ali Através de uma palavra Através de um louvor E eu senti Eu senti E eu fiquei sentadinha No culto do final Na oração do culto final Na oração final do culto Chegou a irmã Pra mim chorando Ela me abraçou muito Ela me abraçou Ela disse assim Olha Irmã graças a Deus Usou você ali Naquelas palavras Não foram suas Amém Eu toquei por fé em Jesus Amém E eu comecei a sentir Um alívio muito grande No que eu estava sentindo aqui E há duas semanas Eu estou sofrendo muito E aí ela começou Passando mal Eu disse Meu Deus O que foi isso? Parece até Uma contradição Aí ela Você me ajuda A ir lá no banheiro Eu disse Me ajuda Deixei minhas coisas E eu fui Quando chegou no banheiro Essa irmã Não parava Colocou todo mal E vomitar Vomitando Uma coisa assim Com um mundo ruim E eu segurei ela assim Por trás E ela vomitando Vomitando Ficou muito pálida E depois Ela começou ficando A cozinha normal Sorrindo pra mim Ela me abraçou Ali no banheiro E ela chamou muito Glória a Deus E ela falou muitas línguas Amém Glória a Deus E eu fiquei ali Sabe Só agradecendo ao Senhor Amém A noite Quando eu cheguei Ela já estava lá Muito feliz Muito agradecida a Deus E eu vim pra casa Só chorando O caminho tominho Porque foi Amém Uma coisa que Marcou a minha vida Glória a Deus Foi muito especial Amém A gente vai louvar Esse Deus tão poderoso Amém São muitas experiências Glória a Deus Que são bem pessoais Aleluia Aleluia Eu sinto Deus aqui E você que me ouve Se nunca teve experiência Tenha uma experiência com o Senhor Algo novo Eu senti Eu vi chegar pra mim O Espírito Santo Aleluia Mudou meu jeito De viver Um crente diferente ser Ele me fez Ah, eu percebi Que o meu ser Tinha mais sede do Senhor E assim a Ele orava mais Chegou enfim Aquela unção Que anelava o coração Pra ter mais paz Muita paz Vim Eu estarei Daquilo que abracei Não vou voltar atrás Eu sei Que é algo tão real Que o Pai me faz Sentir A experiência É pessoal Por isso vou Vivê-la Intensamente Daquilo que está no coração Eu não devo abrir mão Não, não Eu quero é Transferir Oh, aleluia Glória a Deus Pode rodar o próximo LP A gente vai falar agora De projetos Irmã Graça Quero saber 31 anos de adoração De louvor Pra glória de Deus O que é que temos de novidade Chegando A senhora adiantou No primeiro bloco Que tinha muitos hinos Pra chegar Sim, sim Fala um pouquinho Aí desses projetos Talita Talita Sempre Sempre nós recebemos Músicas Composições E a gente Ora Pede a Deus A direção E já Por alguns anos Que eu Acumulei Esse repertório Tá guardado Inclusive Eu tenho cantado Já nas igrejas Músicas novas Mas Que nós vamos Realmente Colocar No estúdio Mesmo Pra fazer Valer Pra gravar Pra sair aí Pra que Os grupos Possam estar aí Cantando E compartilhando Amém E Por motivo Realmente De trabalho Nós Temos comércio A gente sempre Fica envolvido Nas atividades E aí É como eu tenho falado Pra meu esposo Vamos priorizar Porque até então Os irmãos pedem Por onde nós temos passado Eles sempre pedem Irma Graça E cadê O novo repertório A semana passada Eu estava viajando Nós Fizemos uma viagem Pra Maragogi A semana passada Nós estávamos Em Garanhuns E Lá eu encontrei Irmãos Falando assim Eu estou esperando Suas músicas novas Amém Então nós temos Já preparado Mesmo Músicas novas Já fomos ao estúdio Já Meio que Iniciamos E eu creio Que ainda este ano Daqui pro final do ano A gente vai estar Com esse trabalho pronto Com Clipes Com Vídeos Tem muita coisa boa chegando Se Deus quiser A glória do Senhor Amém A gente vai louvar Vai adorar a Deus Você de casa pode louvar também Tá bom? Ele é grande E ele é bem maior Do que as dificuldades Aleluia Aleluia O nosso Deus é poderoso e soberano E não precisa de ninguém pra operar Fez de José que era escravo Um ministro Quando ele quis Com uma vara Abrir o mar Em Jericó Não precisou De armamento Esta cidade Ele entregou A Josué Que guerreou Apenas Com sete trombetas Porque teu Deus Opera Como ele quer O nosso Deus É bem maior Do que qualquer problema Seu Irmão Você não luta Só Não O inimigo Já perdeu Declare Hoje Pela fé Vitória Em nome Do Senhor Não chore Como quem Perdeu Mas cante Como vencedor E Jesus Você é mais do que vencedor Glória a Deus Aleluia Agora a gente vai para um outro quadro Viu Irmã Graça Aqui no nosso programa Que é o quadro Pense Rápido A gente quer conhecer um pouco mais da senhora Viu Então vou fazer algumas perguntas A senhora pensa e responde rápido Vamos lá, Thalita Perfume que gosta É da Natura Suave Perfume suave Já estou divulgando aqui Já a marca Tudo bem Suave Qual a cor preferida da senhora O verde Thalita Está belíssima Saia É aquele saia verde Que é a minha predileta Uma viagem desejada A Israel Meu sonho Conhecer Israel Também tenho um sonho Lugar para conhecer É Tenho o sonho de conhecer Portugal Já é Portugal A tradição De adoração Essa é a minha preferida E um personagem da Bíblia Que a senhora gosta Se inspira Eu admiro muito A história da Rainha Esté Rainha Esté Muito bem Esse foi o Pense Rápido E agora a gente vai para um outro momento Muito especial Aqui no nosso quadro Para os nossos convidados É o momento em que eles têm Um depoimento Algo carinhoso Para falar Sobre a senhora Preparada? Meu Deus Pode rodar Bem mãe Eu só tenho a agradecer a Deus Por ter me dado o privilégio De ser seu filho De ter nascido E vindo ao mundo Através da senhora Para mim um privilégio muito grande Porque a senhora é uma pessoa Diferente A senhora é uma pessoa Muito abençoada Muito feliz Muito cheia de Deus E que a cada dia Traz muitas alegrias Para mim E tenho certeza Que para todo mundo Que está ao seu redor E que convive com a senhora Que também são tocadas Pelos seus louvores Pela sua ministração Queria dizer que eu amo muito a senhora A senhora é uma pessoa muito especial Na minha vida E na vida de todo mundo Amo muito a senhora mãe Beijo Pai do Senhor Amados irmãos Eu quero Falar Cinco segundos Da minha esposa Porque o vídeo aqui é curto E eu glorifico a Deus Pela vida da minha esposa Irmã Graça Lima Uma esposa Mulher virtuosa De exemplo De vida Então Louva a Deus Pela sua vida E iremos fazer 32 anos de casal Dia 31 Amém Sauda a todos Com a paz do Senhor Estou muito feliz Por esta oportunidade De falar sobre Graça Lima Graça Lima É uma amiga De muitos anos Acredito que Mais de 15 anos Que nos conhecemos E eu vejo as promessas De Deus Se cumprindo Na vida de Graça Graça a essa pessoa Meiga Amável Agradável Ela sempre foi Uma pessoa Muito especial Para mim Para a minha família E Graça Lima Temos muito O que falar dela Porque esta pessoa É muito agradável E eu quero dizer A você Graça Que os planos de Deus São muito maiores Sobre a tua vida Continua firme Louvando ao Senhor Engrandecendo a Ele Dizendo que Ele é grande Porque Deus Ele é fiel Sobre a tua vida Parabéns minha querida Continua Nesta caminhada Louvando ao Senhor E engrandecendo o Seu nome Porque Ele merece Toda a honra Toda a glória E todo o louvor Amém A paz do Senhor A todo o povo de Deus Quero homenagear A nossa amiga Cantora A irmã Graça Lima Qual tive a oportunidade De conhecê-la Há muitos anos atrás Não é? É uma família Que nos abraçou E quando nós conhecemos A irmã Graça Lima E o meu esposo O seu filhinho Ainda tinha um aninho Mas ao longo dos anos Essa amizade Foi se fortalecendo Porque vemos a mão de Deus Estendida sobre a família Da irmã Graça Lima É uma família Que está no coração E que Deus possa Abençoar mais e mais Porque Ele é contigo Nessa grande caminhada Os altos e baixos Mas Deus está contigo Irmã Graça Lima Amiga Continue prosperando Você de forma especial E você de forma especial Me dando saúde Misericórdia Irmãos da rede Brasil Irmãos da rede Brasil De televisão Ao ministério de louvor E até hoje Eu estou atuante Eu estou atuante Na obra do Senhor Trazendo comigo Os lindos exemplos Que ela trouxe Para a minha vida Ela combina com o nome Porque ela Além de ser uma graça De pessoa Ela entende O mistério Da graça de Deus E ela doa-se Com graça Ela vive a graça E nós aprendemos Sobre graça Com Graça Lima É uma benção Ela não é apenas Uma levita do Senhor Uma cantora Ela é uma serva Uma irmã Uma mãe Uma amiga Uma mulher de Deus Cheia do Espírito Santo Que o Senhor A cada dia Te encha mais Minha irmã Tenho muito orgulho De você A paz do Senhor Jesus Minha querida irmã Para mim É uma satisfação Muito grande Falar de você aqui Pois você tem sido Uma grande benção Em nossas vidas Somos inúmeros É um número de dez irmãos São cinco irmãs E cinco homens Então você tem sido Um exemplo Na nossa família Você tem se dedicado Bastante na obra do Senhor Tem sido uma grande benção E tem compartilhado conosco Eu quero deixar aqui Um versículo Para você Um salmo Que está Salmo 128 Que diz assim Bem-aventurado aquele Que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerás o trabalho Das tuas mãos Feliz serás E te irá bem Que o Senhor Te conceda Longevidade Muita paz Muita saúde Em nome de Jesus Minha cunhada Meu filho Tiago Que eu amo muito Tiago Tamires Carol Minha norinha Eles são benção de Deus Na minha vida Presentes especiais Promessas do Senhor Para a minha vida Amém E eles completam A minha felicidade Aqui Eu quero louvar A Deus Pela vida De Débora Representando as outras Irmãs Pela vida De Manuel Pela vida Da minha querida Cunhada Leia Representando aí Toda a família Amém Do meu esposo Amém E O meu maridão Sabe Promessa do Senhor Na minha vida A nossa história É muito linda Como o Senhor Nos uniu Como Ele fez Amém Quando nós Sempre fomos Muito envolvidos Na obra do Senhor E o Senhor Fazia promessas Amém Que O meu futuro marido Estava bem perto de mim Eu não sabia E no tempo Ele ia revelar E assim foi Amém Louva a Deus Pela sua vida Meu marido Deus abençoe E que esse amor Cada dia mais Cresça Na presença Do Senhor Eu quero agradecer A todos Que estiveram Trazendo Suas falas Seus sentimentos De amor E de carinho Eu não sou Não é porque Eu sou perfeita Boa Porque bom É o Senhor Dos exércitos Amém Mas quando Ele Flui em nós Jesus aparece Na nossa vida Verdade Amém Beijo para todos vocês Luciana Minha amiga Do coração Amém Sofia Que dirige lá No Timbi Luciana Que dirige lá Em Aldeia Amém Deus abençoe vocês Eu amo vocês De coração Muito bem Deus abençoe Talita Amém Agora a gente vai tirar uma foto Para registrar esse momento Tão especial Com o nosso aula Com o choro e tudo Mas está belíssima Olhando ali para aquela câmera 3, 2, 1 Muito bem Irmã Graça Nosso programa chegou ao final Queremos muito agradecer A sua presença Que Deus continue abençoando A sua vida e te usando Irmã Graça Através do louvor Deixa um espaço também Rapidinho Para a senhora Agradecer Trazer suas considerações finais Ai Talita Eu estou aqui com meu coração Fervendo de alegria De prazer Porque Eu já estava vindo Com muita alegria Mas aqui O Senhor me surpreendeu Sabe Multiplicando Esse prazer E essa alegria De estar aqui Compartilhando Com todo o povo de Deus Dos grandes feitos Do Senhor Na minha vida Aqui do seu lado Eu louvo a Deus Pela sua vida Eu lhe amo demais Jesus A senhora também Você e toda a sua família Agradecendo a Deus Pela vida do nosso pastor Presidente Ailton José Alves E nossa irmã Queridíssima Judite E também Toda a equipe Da RBC Deus abençoe Poderosamente Você que nos assistiu Receba um abraço Do Espírito Santo Em Deus Na sua vida Amém Muito bem A identidade sonora Terminou Nós queremos agradecer Muito a você Que esteve conosco Acompanhando o nosso programa Fique ligadinho Que esse ano Tem muitas novidades Cada edição tem novidades Então você que chegou Na metade do programa Não fica triste No Youtube da Rede Brasil Rede Brasil Oficial Você revê esse testemunho de hoje E muitos outros Comenta Curte Compartilha Tá bom Que Deus te abençoe Até o nosso próximo encontro Tchau 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 .